Fala, meus amigos! Beleza? Bom, vou contar um pouquinho pra vocês da resenha do carro. Peguei ele, ó. Já tô aqui na nave. É Equinox 100% elétrica. Pra quem não sabe da resenha, né? Meu Kia Niro, meu forte Kia Niro, deu problema de transmissão, tive que trocar e só sobrou, realmente, literalmente, só sobrou a Equinox pra eu pegar. Porque ninguém queria aceitar o Kia Niro e eu não queria pagar, ainda tava devendo, enfim. Fiz lá um tramitezinho e peguei o carro. Bom, no começo, assim, né? O carro, vocês já viram, foi lançado aí no Brasil. Um pouco mais aí de R$400 mil, né? Preço... Dinheiro de pinga, né? No Brasil. Mas aqui, em torno ali de R$40 mil, tá? Peguei ali o básico, né? O inicial. O top de linha dele é interessante, né? Dirige até sozinho. Em torno ali de R$55 mil, né? Enfim. E aí, consegui fazer negócio, né? Gostei. Inclusive, tô aqui agora carregando o carro, né? Ainda não tive tempo de instalar o carregador em casa, que eles deram também. Uma coisa bacana que eu gostei. As primeiras impressões do carro foram ótimas, né? Um carro super tecnológico, tá? Bonito, confortável. Só que com duas semanas já apareceu o primeiro problema, né? Probleminha aí. Eu comecei a escutar, né? Ali na mala, um barulho. Inclusive, já falei num vídeo, né? Mostrei qual era o barulho, né? Basicamente, é um grilinho bem chatinho, né? Ali na mala. E aí, eu fiquei intrigado, né? Eu também comprei a Blazer, né? 100% elétrica pra patroa, né? A gente trocou a BMW, né? Então, dois carros elétricos, né? Coisa linda. Elétrico é vida. E aí, um belo dia, eu tava lavando o carro e escutei o barulho. Eu falei, bom, não é interno, é externo, né? E aí, consegui identificar que era no aerofólio, né? O aerofólio ali, traseiro, tá solto, né? Veio solto. Caralho. Ó, anos de aplicativo. Ó, o aeroporto de mosquito. Caralho, tá maluco. Pô, no vídeo parece maior ainda. Mas, enfim. E aí, o aerofólio tá solto. Então, quando eu ando, ele mexe e faz um barulho absurdo, né? Então, esse é o principal problema que eu tive, né? Por quê? Não tava andando, o volante tremendo muito, né? Acima ali de 60 milhas por hora, né? O carro não veio alinhado. Eles fizeram alinhamento, já testei e melhorou. A tela principal, né? Que é essa grande. Vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí. Ó, essa telona aí, principal, ó. Tá carregando ali. Ela começou a tremer também, né? Eles que deram um jeito... Eu vi aqui até, tá vendo? Não sei se é cola isso. Depois eu vou passar alguma coisa aqui pra ver se sai. Tá? Então, eles deram um jeito. Parou também, né? Ali na mala. Vamos lá. Tá vendo? Isso aqui não tá fixo, né? Galera que viu o vídeo anterior, eu postei aí. Eu postei o vídeo, né? Mostrando barulho, enfim. E aí, queria falar com vocês, né? Galera que conhece, alguém pensa em comprar. Eu acho que é todo carro, né, mano? Todo carro, lançamento. É difícil a gente investir, né? Porque é o meu segundo lançamento que eu compro, tá? O primeiro lançamento aqui nos Estados Unidos, tá? Também deu um problema, eu não posso, infelizmente, comentar sobre isso. Porque eu fiz um acordo, né? Com a empresa que jamais eu iria comentar sobre o caso, né? Mas foi um caso, assim, muito pior, né? Um caso, assim, quase, né? Aconteceu uma tragédia, mas... Também com o lançamento, né? E aí, eu de gaiato, né? Fui lá de novo, comprar lançamento, né? Mas é isso. É o que deu. Vamos passar por isso, né? Bom, e aí, deixei o carro lá pra quem me acompanha no Instagram. Contei a resenha lá no Instagram, assim, resumidamente, né? Deixei o carro lá por uma semana e pouco. Eles alugaram o carro pra mim, né? Fiquei com o Kia Soul. Também fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? E aí, no final, não resolveram o meu problema. Eu fiquei bastante frustrado, né? Porque quando você compra um carro, assim, né? Quando você pega um carro novo, você quer que, porra... Problema é o que você não quer ter. Exatamente até por isso que eu escolhi um carro zero, né? Porque como eu uso o carro todo dia, eu não queria comprar um carro semi-novo. Porque eu poderia comprar um carro semi-novo muito mais barato, né? Mas eu pensei, bom, eu uso o carro todo dia. Então, eu vou pegar um carro zero, novo, com garantia que eu não vou ter problema. Um bom tempo. Qualquer problema, eu vou lá na concessionária e entrego, né? E já com duas semanas deu esse problema, né? Inclusive, até lá no Instagram, o Felipe Fera, né? Que fala muito de carro, principalmente agora de carro elétrico, né? Me respondeu, mandou lá qual é o problema. Porque ele lançou, né? Eu acho que não só ele, né? Vou até deixar a Lyft ligada aqui. Caraca, só para ver se toca um comfort. Porque esse carro aqui é comfort, né? E, por enquanto, não toca nada de comfort. Chegou outro aí para carregar. Mas, enfim, todos os influenciadores de carro aí mostraram, né? Lançamento, realmente eu entendi, né? Eles fazem uma propaganda, eles não falam de carro. Eles são apenas pessoas que fazem propaganda de carros, né? Então, eles não falam a verdade sobre o carro. Eles simplesmente, a marca contrata eles para falar bem do carro. É isso, né? Show de bola, está tudo certo, nenhum problema, né? E aí, ele me respondeu, qual é o problema? Eu falei, pô, obrigado, Fera. Você foi o único aí que me respondeu. E eu contei os problemas, morreu o assunto, né? Não falou mais nada e tal. Porque o cara que é contratado por uma empresa, ele, para falar bem do carro, né? Até eu, pô. Bom, até eu, é até um ponto interessante. Porque eu jamais seria contratado. Eu falaria a verdade, né? É por isso que eu acho que eu não tenho nem patrocínio, né? Ninguém quer fazer propaganda, né? Porque eu já tive algumas propostas. Falei, pô, cara, mas eu vou falar o que eu acho, tá? Ah, não, mas também não é assim. Ah, bom, não é assim, então eu não quero, entendeu? Porque eu quero passar a realidade de um produto. Então, até não pode ser bom para mim, mas pode ser bom para você. Então, eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos na minha visão. A pessoa vai ver se ela vai querer ou não, né? Então, eu ainda não achei nenhuma empresa que quisesse fazer esse teste, né? Aonde realmente você fala o quê? Porque sentar no carro, fazer um teste de 0 a 100. Uhul! Pô, não adianta nada, mano. De 0 a 100. Até hoje eu não entendi para que diabos serve de 0 a 100. Ah, é para ultrapassar. Mano, a gente não bota 100. Aqui é um pouco mais fácil você botar 100 km por hora, né? Pô. Mas no Brasil, muito difícil. Mas enfim. Ah, porque modo esporte, olha, faz curva. E os caras fazem o teste na pista. Na pista. No dia a dia, na buraqueira. Eu duvido fazer o teste. Se esse carro cai nas ruas aí do Brasil, mano, ele não dura uma semana. Quero ver fazer no dia a dia, pô. No teste, na rua, nos buracos. Não na pista, pô. Pista de teste. Porra, mano. Aí é risco-laste, né? Mas enfim, cara. E aí, eu falei lá os problemas e tudo. Nada morreu. O assunto. De boa. Segue o baile, né? Fiquei um pouco frustrado com a Chevrolet. Eu acho que nem com a Chevrolet. Eu acho que foi com atendimento da minha concessionária aqui da minha cidade. Por quê? Cara, eu cheguei lá, deixei o carro. Estava ali com um pouco mais de 180 milhas disponível, né? Os caras ficaram uma semana e três dias com o meu carro. Não resolveram o problema. Porque eles decidiram trocar o aerofólio, né? E não tem a peça. Falei, pô. Mas como assim vocês não têm a peça? Porque é carro novo e tudo. Mais uma vez, lembra? Carro novo não tem peça. E aí, beleza. Não tem a peça. Vou ter que esperar chegar no mínimo aí três semanas. O cara falou, olha. É de quatro a seis semanas pra chegar. Mas com três semanas me manda uma mensagem pra ver se chega, né? Respirei fundo. Falei, beleza, cara. O ruim é ter que dirigir com esse barulho, né? Eu não uso muito som. Agora eu tô usando mais o som, aumentando mais o volume, né? Porque é um saco esse barulhinho. Principalmente esse fininho, grilinho fininho, né? E aí, cara, veio o carro, né? O carro todo cinza, assim. Eu falei, pô. Os caras não tiveram nem o cuidado de mandar lavar o carro. Porque, pô. Você já tem um cliente. Ele já foi frustrado. Pô, vamos tentar agradar ele de alguma forma, né? Eu penso assim. Eu já fui vendedor, entendeu? Eu já trabalhei no comércio. Então, quando o cara tinha uma experiência ruim na loja onde eu trabalhava, eu tentava fazer de tudo pra poder amenizar isso, né? E o carro veio cinza. Falei, ah, mano. Vamos, né? E eles têm onde lavar lá dentro, né? Que a Blazer também tem com problema, né? No acabamento do tapete, né? Eu esqueci como é que eu não assoalho, né? Que fala. E até um parêntese aqui. Muita gente fala, Nossa, tá fazendo esse showzinho só por isso? Nossa. Ai, meu Deus. O problema do rico realmente é muito difícil, né? Eu fiquei imaginando isso, cara. Como no Brasil as pessoas estão acostumadas com as coisas ruins, né? Então, eu até falei isso também. Você comprar um carro, você ser aprovado pra comprar um carro já é uma vitória. Então, se o carro é usado, se o carro é batido, se você vai pagar 3, 4 carros de juros, não importa. O que importa é você ser aprovado pra comprar o carro. Pronto. Se o carro quebrou, se não quebrou, se tá com acabamento, não importa. Porque pelos comentários que eu vi, eu falei, cara, como se eu tivesse errado, né? Tu pega um carro zero, aí tem acabamento ruim de assoalho, esse carro com problema no aerofólio, os acabamentos ruins. Aqui custa um carro de 40 mil, é um leasing. Eu vou lá, devolvo e pego um outro. Cara, imagina no Brasil, cara, um carro de 400 mil, 450 mil. Cara, é surreal isso, tá ligado? E aí eu falei, porra, mano. Sinistro, né? Como que as pessoas se acostumam com o básico, assim, entre aspas, o básico do ruim, né? Mas segue o baile, né? E aí entrei no carro. Quando eu entrei no carro, 40 milhas disponível. Aí eu falei, porra, mano. Eu chamei o carro, eu falei, cara, é o seguinte. Meu carro tá com 40 milhas disponível, eu preciso ir embora. Por que que vocês não botaram o carro pra carregar aí e me ligaram? Falaram, ó, seu carro tá pronto, mas tá carregando. Se o senhor quiser pegar mais tarde, enquanto carrega um pouco aqui. Ah, é porque o nosso carregador tá quebrado. Eu falo, bom, vocês vendem carro elétrico aqui e vocês têm um carregador e o único carregador de vocês tá quebrado? Ah, é, que deu um problema, né? E aí ele nem se tocou, já tem mais de um mês. Eu falei, porra, atendimento de excelência, mais de um mês o carregador quebrado, né? Beleza. Aí eu falei, cara, eu preciso... Cara, então vocês vão me dar o dinheiro pra carregar. Porque o carro alugado, eu tive que pagar o combustível. Vocês só alugaram o carro, né? Vocês não me pagaram o combustível, porque esse carro é elétrico, eu economizo, né? Na verdade é a mesma coisa que o híbrido. Mais um carro 100% a combustão, que vocês me alugaram, eu gasto mais. Então vocês não vão me devolver o dinheiro. Vocês não vão me pagar o combustível, né? Aí ele, ah, eu vou tentar usar o carregador da outra loja ali, pedir pra você. Por favor. Chamou o cara, pediu lá, enfim, consegui carregar. Botei 20 minutos, o carregador parou de funcionar também, meti o pé e fui embora. Então, tipo, são pequenas coisas, cara, que vai frustrando o cara. Então, imagina o seguinte, você é dono de uma loja de carro e você tá trazendo pro mercado um carro novo, que é o elétrico. E aí você tem vários problemas, posso ser um sorteado, pode ser gente que não tenha problema nenhum. Mas pode ser também que várias pessoas tenham esse problema. E aí o que acontece? Porra, o cara já não, entendeu? Já fica ali, sabe? Bom, enfim. E aí vou ter que esperar ali de 4 a 6 semanas pra chegar a peça. Aí ele falou, ah, quando chegar a peça eu te aviso. Você vem aqui, vai demorar 2 horas no máximo pra trocar. Você pode até esperar na loja. Bom, tem que voltar, perder umas 2 horas, esperar. Mas, bom, vamos resolver o problema, né? Vamos resolver o problema que é o principal, né? De resto, eu tava até conversando com um amigo meu, né? Ele falou, pô, cara, caralho, que zica, mano. Acabou de pegar o carro novo, já cheio de problema, de tudo. Ele falou, é, cara, é porque é uma expectativa. Quando eu vi o carro, quando você olha o carro, você vê assim, caralho, realmente é um carro premium. É um carro top, né? Porque um carro de 40 mil aqui hoje, você compra ali uma BMW, né? Uma 320, uma série 5 semi-nova ali, com um pouco mais de 10, 20 mil milhas. Você consegue comprar, mano, um 40 mil. Um 55 que foi a Blazer, cara, você compra Mercedes, tá ligado? Você compra carro assim, Porsche, você compra. Ah, Vicente, por que você não foi lá comprar uma BMW, uma Porsche, você é o mesmo valor? Porque eles não aceitam, mano, entendeu? Na Chevrolet, eles aceitaram porque eu sou ralé, mano. Entendeu? Mercedes, BMW, então, Mercedes, Porsche. Cara, você tem que ter um crédito, você tem que ter uma movimentação muito alta. Pô, eu sou... Lá embaixo, eu sou população, entendeu? E Chevrolet é população, entendeu? Então, por isso. Só que os caras jogaram o carro lá em cima. Por quê? Porque carro elétrico é incentivo do governo. O sol tá nascendo. Que lindo. E aí eu falei, bom, é o que dá. Mas aí quando você olha o carro, mano, até na rede social, quando você olha o carro, você fala assim, caralho, mano. O carro é uma nave espacial, tá ligado? É um avião. É realmente um carro premium, como dizem os influenciadores. É um carro premium, super premium. Vai concorrer com Mercedes, com BMW. Só que quando você olha os pequenos detalhes de... Cara, eu fui instalar essa câmera aqui, ali embaixo. Eu não quero nem mostrar isso pra vocês. Mas, enfim. Os plásticos, os acabamentos, entendeu? Não são de carro premium, entendeu? São de carro realmente popular. Então, o cara que vai pagar 40 mil, vai pagar 50 mil, e vai começar a se atentar aos detalhes, ele vai sentir uma diferença. No Brasil, mano, eu nem falo isso, porque eu não acredito que exista alguém que pague 400, 450 mil a Blaze num Chevrolet. Porque no Brasil, vocês ainda veem muito marca. Porque se fosse por qualidade, tinha muito Lexus aí vendendo a rodo, né? E não tem. Então, que qualidade hoje é Lexus? Lexus é top das galáxias. Também custa muito, né? Enfim. E aí, o que que você vai? Você vai pagar 400 mil, que é a Ancinox, 450 mil pra andar de Chevrolet? Ou você vai pagar 400 mil pra andar de BMW? Ou você vai pagar 400 mil pra andar numa Mercedes semi-nova? Mano, o nego vai pra BMW, a Mercedes, porque o que vale no Brasil é marca. Oi, fulano, tudo bem? Qual o seu carro? Ah, eu tenho um Chevrolet, uma 100% elétrica. Ah, tá, Chevrolet. O que que você tem? Ah, eu tenho um Mercedes. Porra, maluco, tem um Mercedes. Porra, maluco, tem uma BMW. Eita, entendeu? Então, é mais marca do que qualidade, né? Você chega no Brasil e fala assim, ah, eu tenho um Lexus. Tenho o quê? Um Lexus? Um Lexus. RX 350. Nossa, que carro é esse? Nunca vi. Aí mostra a foto. Ah, eu acho que eu já vi esse carro em algum lugar. Entendeu? Então, é essa a diferença, né? Bom, vamos aguardar. Vou trazer novidades pra vocês aí o que que tá rolando, né? Já estamos ali com 90%. Vou tomar um café e ir trabalhar. Hoje é domingo. Vocês estão vendo esse vídeo na segunda. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.